3, 4, 5, 6, Rápido, 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 rápido. Bom, estamos muito felizes com o retorno às atividades do Dourado. Ele tem recuperado a sua técnica de corrida, o seu movimento mais leve, mais coordenado. Ele tem feito algumas atividades direcionadas para essa retomada do seu movimento mais natural de correr. Tem feito algumas atividades de curta duração, algumas atividades de mudança de direção, de raciocínio rápido, algumas acelerações. E o seu quadro está evoluindo dia a dia. Estamos muito otimistas com a forma como ele tem respondido. E nós vamos estar evoluindo aí, treino a treino, semana a semana. E esperamos aí que o Dourado consiga recuperar a sua forma. Evidentemente que isso ainda vai demandar um tempo, mas que ele consiga evoluir semana a semana. Para que no futuro ele possa estar à disposição do grupo, treinando junto com o grupo e estando à disposição do Eduardo. Agora ele está reiniciando o seu processo de treino. Ele está reiniciando o seu processo de aquisição física. Então, é um momento ainda inicial, porém, vemos com bons olhos, com muito otimismo, o fato de ele estar evoluindo. Ele está melhorando. Ele não está relatando dor, aquilo que muitas vezes o incomodava em qualquer esforço que ele fazia. Hoje ele já consegue fazer movimentos muito naturais e movimentos assim, onde ele muda de direção, onde ele muda as suas intensidades de corrida, sem relatar nenhum desconforto. E dessa forma, continuando assim, evoluindo com os treinamentos, é evidente que ele vai recuperar a sua forma física. Mas deixar bem claro que ainda é uma fase inicial, que existe ainda um tempo para que ele recupere essa sua melhor forma. E isso vai acontecer com um acompanhamento muito detalhado nas próximas semanas, nos próximos meses de trabalho. A sequência seria o Dourado entrar para os treinamentos com um volume maior, seria o Dourado poder realizar treinamentos que tenham uma intensidade maior, distâncias maiores percorridas, altas velocidades percorridas também, com um percentual também maior. Mas evidentemente, como eu falei no início, isso vai ser algo realizado passo a passo, de forma gradativa, muito acompanhando a resposta de cada treino do Dourado. Então, os trabalhos de força também vão evoluir para que ele tenha uma musculatura capaz de dar muita estabilidade para as suas articulações, principalmente para o joelho. Então, os trabalhos nessa direção são bastante importantes neste momento também. E acredito que, havendo essa resposta positiva, o Dourado, no futuro, vai poder estar realizando os trabalhos mais específicos, os trabalhos de campo, os trabalhos com bola, que neste momento, em relação ao grupo, ainda não está, vamos dizer assim, apto para desenvolver. Então, o próximo passo, provavelmente, é tornar os treinos do Dourado mais volumosos, mais intensos, com distâncias em alta intensidade um pouquinho maiores, para que no futuro ele possa retornar a trabalhar com bola. Vem, vem, ir, rápido, rápido, opa, pro fulano, opa, 30 segundos. O Rodrigo está muito feliz, muito feliz pela forma como ele tem se sentido nas atividades. Hoje, ele já se sente confiante para realizar determinadas atividades no campo, e isso faz com que ele se sinta muito alegre, confiante, motivado, até pelo fato de ele estar vendo a sua evolução. Atividades que ele não fazia anteriormente, ou que fazia com uma demanda muito menor, acabavam incorrendo em algum desconforto para a sua articulação, e hoje isso não acontece. As intensidades dos treinamentos estão aumentando, os volumes dos trabalhos estão aumentando, e ele está se sentindo confortável para realizar, confortável em termos de dor. Sente o cansaço natural, a musculatura muitas vezes é um pouco mais exigida, a questão do cardiorrespiratório também é bastante exigida, porém, o mais importante é que a sua articulação está respondendo bem, o seu joelho está respondendo bem, e a tendência é que ele evolua dia a dia. Legenda Adriana Zanotto